I see you... Não, 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 não... Caraca, eu já... Mano, eu consigo soltar um monte de teia de herança, se liga? Fala, menysque, Fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Bowdy Basic Inducation And Learner Wait Super Power! Praticamente, nessa versão desse jogo, praticamente, o Bowdy, ele acabou voltando, só que num jeito totalmente diferente, porque, praticamente, agora, o Bowdy, ele tem super poderes! Imagina, já é bem difícil correr do Bowdy! Batendo a régua na mão Agora imagina se ele tiver super poderes bizarros, velho Soltar teia de aranha, sair voando, sair super rápido atrás da gente Vai ser a coisa mais insana e bizarra do mundo Vamos jogar esse novo modzinho aqui Vamos ver esse retorno, como que vai ser Se é novo no canal, goste de Ice Scream, Bauri, Evil Nun, Granny Tudo relacionado ao jogo de terror em jogos gerais Escreve aí e ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui a meio-dia Mesmo se o YouTube não é o que eu faço por causa de ele bugar Entra aí que todo dia tem vídeo a meio-dia, beleza? Ok, men, só bora dar um start game Mano, eu tô com medo Sério, eu tô com um pouco de receio Porque eu não sei se o Professor Bauri vai ter um poder Ou se a gente vai ganhar um poder Espero que a gente ganhe poder, né? Porque, mano, se ele ganhar poder, a gente tá muito cagado, velho A gente tá muito ferrado, mano Bauri, já é difícil correr dele, imagina com poderes, mano Menos 7, aqui vai dar 9 E aqui vai dar 1 Ok, ok Meu Deus, cara Bauri, por favor, velho Eu sei que você me odeia por ser um aluno que erra as questões de matemática e tudo mais Mas, por favor, cara Se você for ter poderes, não tenha um poder muito difícil de fugir Por favor, cara Eu só te peço isso Ok, bora Vamos lá É agora que a gente vai descobrir, velho Beleza Aqui vai dar menos 2 Aqui vai dar 5 E aqui vai dar... 80 Não sei, vou chutar Tem que chutar A última questão sempre chutando que a gente acerta, velho Eu acho que eu consegui acertar isso uma vez só na minha vida, velho E vocês? Já conseguiu acertar a última questão? Comenta aí embaixo Ok, calma What? Eu não sei o que eu faço, velho Eu não sei se liberou superpoderes... Deixa eu pegar... What? Mano, não tem chocolate Mano, não tem chocolate E não tem nada na escola, velho Será que a gente vai ter que fugir no hardcore mesmo, assim Sem poder, sem nada? What the fuck? Mano, eu vou apertar os botões aqui Vou apertar F Não sei Vou apertar o mouse Wow Wow Mano, a gente é o Homem-Aranha, velho Como assim, mano? Velho, a gente se transformou no Spider-Man, cara Se liga nisso A gente jogou uma teia de aranha no... No Bauri Praticamente ele ficou... Preso, mano What the fuck? Mano, muito bom Então praticamente agora a gente é o Spider-Man A gente gerou poderes, velho Menos 6 Aqui vai ser 6 Aqui vai ser 0 Ok Praticamente agora eu quero ver O que vai acontecer pro Bauri pegar a gente Ele não vai conseguir Porque praticamente a gente herdou os superpoderes do nada Se liga, ele tá vindo, né? Toma Olha isso Mano, muito bom, velho Muito bom Eu vou por aqui Porque é por aqui que tem outros livros pra gente pegar Ok? Tem um livro outro aqui que a gente consegue pegar Beleza Mano, que insano isso, velho Eu nunca imaginaria que eu ia ter poderes dentro da escola do Bauri Eu sofria demais pra correr dele Só com a régua lá e tudo mais E agora imagina com os superpoderes, mano Ficou muito bom What the fuck, velho? E se fosse pra vocês escolherem um superpoder Pra vocês ganharem pra fugir do Bauri? Que poder que vocês escolheriam? Comentem lá Eu acho que eu quero saber Ok Estamos aqui de boas Vamos lá Bora Eu tô com medo só de aparecer alguém com superpoderes aqui Oh! Hello! Também que ele passou reto, velho Eu tô com medo de aparecer outro superpoderoso aqui, velho Aí ferrou A gente vai ter a gente e mais um... É... Eu não sei onde que ele tá, velho Se ele tá nas costas, tá na frente Bauri! Ai, não vai dar tempo Ai, meu Deus Vai embora! Não! 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 Não, 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 não Caraca, eu já... Mano, eu consigo soltar um monte de teia de aranha Se liga Vê, eu consigo soltar um monte Não é apenas uma, não É um monte que a gente consegue soltar Caraca, velho Eu nunca imaginei que a gente ia conseguir soltar tanta teia de aranha assim Eu pensei que, tipo assim A gente conseguiu usar uma vez a cada um tempo Tá fã aqui, velho Tá muito massa isso, mano Eu tô imaginando A gente encontrar um ninja de aranha Ou alguma coisa assim, velho Eu quero ver o Bauri com superpoder, mano Talvez se a gente pegar todos os livros Libere os superpoderes dele Talvez Olha, quase que errei aqui Aqui é 11 Bora Talvez a gente terminando de pegar todos os livros Acaba liberando o superpoder dele Espero eu, né? Olha, ele tá vindo Ai, meu Deus Tô travado aqui Bora, bora, bora Não sei onde que ele tá Eu acho que ele tá pra trás Vamos lá, Bauri Vamos lá, Bauri Eu sei que você tá soltando a minha teia de aranha com seus superpoderes Como você tá fazendo isso é um mistério, velho Porque eu não sei Tá, tá, ele tá bem longe Dá tempo pra gente pegar o livro e voltar correndo Calma Peguei Aqui vai ser menos 4 Aqui vai ser 8 E aqui vai ser 0 Ok Pegamos 6 livros, se eu não me engano Falta apenas um pra gente pegar Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido, vamos rápido Vai lá, Bauri Se liga, mano, nesse poder Mano, é muito louco, mano Se liga lá, o Bauri Vou soltar um monte, velho Não tô nem aí Vou prender ele, velho Olha isso, velho O tanto de teia de aranha que a gente tá soltando Meu Deus Ele vai ficar 3 dias preso ali agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não, não Que isso? Eu prendi o diretor Mas como que eu vou passar aqui? Ai, meu Deus Passei Consegui passar Fica preso aí, senhor Não sai Será que é pra cá o último livro? Não é pra cá, mano Se eu não me engano O último livro Fica naquele outro corredor Vou soltar mais um aqui Pra ele não vir em cima da gente Beleza Ele está super preso, velho Super preso Prendemos o diretor na parede Eu queria que na época da escola Se existisse ainda um poder assim, velho Pra gente usar Eu acho que tá aqui, velho Último livro Último livro Ok Menos 7 vai ser menos 4 Aqui vai ser 10 E aqui vai ser 10 Não sei Eu chutei o último também Ok Agora praticamente Talvez o Bauri Relibere superpoderes, velho Ok, calma Mano Fica aí Tá fã aqui Meu Deus Parece que ele ficou super rápido, mano Ai, caraca Fica aí com o diretor Pronto Prendi eles com um monte de teia de aranha, velho Só bora Só bora É só escapar agora Caraca, eu tô com... Não, não pleita, me vaza Mano, o que tá me dando medo é o seguinte Eles acabarem liberando algum poder que se liberte da teia de aranha Porque se eles se libertarem da teia de aranha A gente tá muito ferrado Vou pegar a estamina, calma Calma Vou pegar a estamina Eu espero que não aconteça igual acontece no filme do Homem-Aranha Que praticamente a gente perde os poderes Espero que isso não aconteça Porque se acontecer a gente tá muito na merda Não Caraca, velho Caraca, velho Gelei agora Meu Deus Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Pra onde que eu vou? Vou pra cá Caraca, caraca, caraca E agora? Nossa, tá tudo vermelho, velho Eu não sei pra onde que eu vou Deve ser pra cá Beleza, pra gente afleitar ele lá longe Mano, a gente tá muito cagado em estamina Eu vou recuperar a estamina, velho Calma Eu tô comendo ele vir por aqui Deixa eu dar uma acelerada Vou jogar mais um aqui pra prender Beleza Não vai ser aqui, velho Ai, meu Deus Pra onde que eu vou, velho? Não tem mais lugar pra ir Deve ser pra cá Prende de novo Vambora, vai embora, vai embora, vai embora Caraca, eu não sei... Não, playtime Vai pra lá Mano, é muito bom ser um veré Nessas horas, velho Vai pra casa Ok Tô por aqui Talvez a saída deve ser por aqui, velho Falta apenas uma saída Pra gente descobrir, mano E aonde que essa saída Eu não sei Hello Tô com medo, velho Tô com medo, velho Deve ser pra cá Não, não é pra cá, não Não é pra cá, não Aqui praticamente é o lugar onde ficam os personagens Calma Ah, meu Deus Parece que vai explodir alguma coisa Não tem mais saída Pode ver a torta vindo Calma Só pode tomar saída aqui É o único lugar que a gente não vê ainda Parece que vai explodir Calma Tá vindo Ele tá vindo Uh Uh Escapamos Eu não sei, velho Sempre que termina o game Eu fico meio cego Porque é praticamente essa luz vermelha Mano Deixa, sei lá Tudo escuro Deixa muito estranho Fechou o jogo Muito bom, cara Muito bom, velho Muito legal Mano, essa é a versão que ficou muito boa Eu acho legal essas partes que eles colocam Além de o balde ter modificado um pouco Eles colocam super poderes Colocam coisas diferentes acontecendo na escola Isso é muito insano Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do super power balde Onde praticamente a gente ganhou magias E poderes Pra usar como se fosse o Homem-Aranha Foi bem insano Conseguimos escapar da escola Usando nossas teias de aranha Quem não queria ser o Homem-Aranha, né? Logicamente eu queria, velho E foi bem insano Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Comendo o cachorro do vídeo Comendo o cachorro do jogo Se é novo no canal Gose de Bauer, Evil-Nan Granny, Mr. Mish E muito mais Inscreve e ative o sininho Que eu posso ver todos os dias Aqui é meio-dia Mesmo se o YouTube não chica você Porque às vezes ele buga Entra aí que meio-dia Tem vídeo todos os dias Logo, logo Temos Horror Browse Que é praticamente um jogo online Que vai ser lançado aí Dos mesmos criadores De esse screen Evil-Nan Onde praticamente O jogo é totalmente online E a gente consegue jogar Com nossos amigos E nosso objetivo é fugir Todo mundo junto Da Evil-Nan Outro ou de outros personagens Vai ser insano Falta apenas oito dias Pro beta teste Então vamos aguardar Que tá logo aí E logo, logo Também temos o Mr. Hopes 2 Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui